Vou imprimir novos rumos Estou de partida Todos os anos vividos São portos perdidos que eu deixo pra trás Quero viver diferente Que a sorte da gente é a gente que faz Vou imprimir novos rumos Ao barco agitado que foi minha vida Fiz minhas velas ao mar Disse adeus sem chorar Estou de partida Todos os anos vividos São portos perdidos que eu deixo pra trás Quero viver diferente Que a sorte da gente é a gente que faz Quando a vida nos cansa E se perde a esperança O melhor é partir Ir procurar outros mares Onde outros olhares Nos façam sorrir Levo no meu coração Uma grande lição Que contigo aprendi Tu me ensinaste em verdade Que a felicidade está longe de ti Que a felicidade está longe de ti Que a felicidade está longe de ti Quando a vida nos cansa Quando a vida nos cansa E se perde a esperança O melhor é partir Ir procurar outros mares Ir procurar outros mares Onde outros olhares Que todos nos façam sorrir Que a felicidade está longe de ti Que a felicidade está longe de ti Que a felicidade está longe de ti A felicidade está longe de ti Que a felicidade está longe de ti Que a felicidade está longe de ti E se perde a esperança E se perde a esperança